Música Acontece nessa semana aqui em Blumenau a semana municipal da adoção. A autoria desta semana é da Câmara de Vereadores que aprovou uma lei em 2014. O vereador Yens Mantel foi quem sugeriu essa criação da semana. E hoje a gente percebe a lei funcionando na prática com a realização de eventos. Enfim, o que o senhor pode nos falar sobre a importância dessa semana municipal, vereador? Mais uma lei que nós ouvimos a comunidade para que ela possa estar acontecendo. Mais um projeto de lei que não está só na teoria. E aqui eu quero cumprimentar todos os casais comprometidos. Eu vejo assim que existe muitas vezes uma preocupação que precisam esperar muitas vezes para que eles possam conseguir fazer a adoção. Mas isso graças a um trabalho que foi feito, inclusive a nível estadual e nacional. E Blumenau é referência nesse sentido. E eu quero aqui cumprimentar todas as pessoas que fazem esse gesto de adoção. As famílias e essa inclusão. Esses filhos acabam tendo uma forma de ser acolhida por esses casais. E não existe diferença. Em certos momentos, talvez, esse casal acaba falando que eles fossem adotados. Seja mais pequenininhos ou sejam eles de uma idade um pouco maior. Mas eu vejo assim, às vezes, que o interesse é muito grande. Hoje, tem casais que têm dificuldade de ter filhos. Eles acabam tendo alguém a mais dentro da família e se inscrevem. E essa inscrição é de uma forma muito responsável. Isso criou-se aqui em Blumenau, realmente, esse planejamento. E, como disse anteriormente, Blumenau é referência. E aqui quero cumprimentar mais uma vez por todo esse envolvimento. Até porque do último sábado até esse sábado agora, teremos várias atividades. E essas informações que são muito importantes. Essa acolhida daqueles que esperam o momento de receber e aqueles que têm da sua experiência para com aqueles que estão aí esperando. Então, o mesmo comportamento, esse trabalho de inclusão, sejam eles como estudantes depois, sejam eles também na formação, sejam eles também no trabalho. Eu aqui quero dizer que fico muito feliz por todos aqueles que, a começar pelo próprio prefeito municipal, que nós temos aí um exemplo que possamos ter aqui esta semana. Não somente esta semana, mas a ideia é de estimular para que próximas pessoas possam aí também participar. Muito obrigado pela sua participação. O vereador Yentes Mantel, que é o autor, portanto, desta lei municipal, que criou lá em 2014 a Semana Municipal da Adoção, que está acontecendo nesta semana, sempre na semana do dia 25 de maio. E agora, em junho, inclusive, a gente lembra que acontece um encontro nacional de grupos de adoção de todo o país aqui em Blumenau. Conforme disse o vereador, a nossa cidade sendo referência, mais uma vez, em um outro tema, que é esse assunto da adoção, que é tão importante. É uma lei criada e aprovada aqui pela Câmara de Vereadores. Rodrigo Vieira, para o TVL Informa.